Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os amigos aqui de Bahia É um prazer estar aqui nesse auditório querido Estar na terra do meu amigo Astério Santos E do meu amigo conosco, Dapanel Olha que prazer, ele sempre tava lá pra gente, lá conosco, lá em João Pessoa Agora vamos gravar um programa aqui Jota, mandar um abraço especial ao nosso amigo Mundo de Maravilha Ao Pão Baiano, ao Jacaré, ao João Pico de Daí Ao meu garotinho Andriel, que tá na mesa de som E a todos que compareceram ao encontro do estadual do PHS Olha o nosso amigo Expedito Leite Marcou presença lá e um grande encontro E foi um sucesso Foi um sucesso o encontro do PHS E o voto O voto? Vou votar agora Vou dizer, gostei muito de você, Mundo de Maravilha Presença do palco, cantou bem Agora, como o programa anterior Diz que o camarada era corajoso cantar a música que eu gostaria Esse rapaz interventou essa música excelentemente Porque essa música de uma novela do Astro Do profeta, aliás E é uma música difícil de ser interpretada E você não desafinou em nenhum momento Onde você tenha desafinado Mas eu achei muita ousadia da partida Então eu vou empatar o jogo votando com o Tiago Dois votos para o Tiago Dois votos para a Dani E o doutor Laércio Laércio Braga Eu tenho uma história pra te contar muito rápida aqui Conheci um rapaz Essa semana No centro de João Pessoa Que ele disse Jota Não diga lá o doutor Laércio Que só é ele que tem o pente de bigode Não, também tem mostrou um igualzinho seu Porém o bigode dele era É Não era igual ao seu, viu O seu é maior O dele é fininho Ralo, como diz o Expedito Leite Jota, boa tarde Boa tarde, auditório Boa tarde, está aqui pra ele A gente é uma linda maravilhosa É O jovem Jota Cantou o Tiago Raza lá o meu bem Ele Porém tímido Ele Ele A busca A busca A busca A busca A busca E Você Tiago E Tenta mais O Será que a gente Vem? Chega lá A jovem É Dani, né? Dani Claro, Dani Raza no céu Dani, você tem Simpania Você tem presença do palco Você tem É Postura Você Eu posso até dizer assim E é uma cantora Que está Preparada para o mercado Você cantou muito bem E apresentou muito bem Parabéns O meu voto É pra você Três votos para Dani Dois votos para o Tiago Alô Renato Carvalho Boa tarde a você Boa tarde a todos Aqui presentes Você É É É É Mercador Então aí Ouvir E é Obrigado Que eles fazem Jota A partir de janeiro A gente está fazendo um curso Para nos atendentes Lá Da nova vida Para ter Atendimento Primeiro Socorro Então vai ter um curso Para as meninas Atendentes Primeiro Socorro Além do atendimento De filoterapia O atendimento Primeiro Socorro Obrigado Eu 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 Estou aqui mais uma vez Para falar da lavanderia Arco-íris Roupas limpas Cheirosas E bem cuidada É com arco-íris Cristo Redentor Rua Júlio Ribeiro Telefone 3021 4790 Arco-íris O Cumbuca Restaurante Oferece as melhores Opções em refeições Com balança Ou sem balança Qualidade Sabor E variedades É no Cumbuca O restaurante cultural Avenida Odombezerra Prônximo Ao shopping Tambiá Com a Netumar Turismo Você vai encontrar O transporte ideal Para a sua viagem Locação de ônibus É com o Netumar Turismo Em Santa Rita Telefone 988480015 Nossas bailarinas Dançam no Estudo de Dança Artes Dance Da professora Simone Batista Balé, Fitness, Zumba e Dança de Ritmos No Renacê 2 As margens da BR-230 988164536 Shop das Bicicletas Vai te ajudar a pedalar Com enorme variedade em bicicletas Para todas as idades Facilita o pagamento Em até 10 vezes nos cartões Peças e acessórios É com o Shop das Bicicletas Barão do Triunfo Em frente à Capitania dos Portos É com você, Jota Agora o meu amigo Astério Santos Boa tarde, Astério Boa tarde, Jota Boa tarde, Antônio Ele é a chance de ser O meu amigo e amiga Digo que a minha mãe Agora todo dia eu amei Olha aqui na moral pra quem De� te atingirão Corra que eu falo com ela Embora eu te atingirão Só quero dar uma minha mãe Agora todo dia eu amei Segura a minha mãe Agora todo dia eu amei Agora todo dia eu amei Olha aqui na moral pra quem Quando eu te atingirão Parada, em falta de palmas Que eu te atingirão Que eu coloquei E se não se aquei Se não fosse ele Não estaríamos aqui Mas prazer Principalmente A todos meus amigos E as minhas amigas Esse grupo do lado que aqui se encontra Meu amigo Thiago Sou seu amigo Não é de hoje nem é de hoje Mas peço ao companheiro Que treine mais um pouquinho Que com certeza Na próxima apresentação O voto será seu Agora o voto é de dar Você volta no próximo programa Não fique triste Não se zangue Você tem mais oportunidade Você voltará aqui no programa Tiago muito obrigado O Tiago é radialista Profissional Eu o encontrei na rua e ele disse Eu quero cantar Jota Eu quero cantar lá no programa Mandei ele ligar pra produção E a produção logo fez a inscrição dele E ele hoje se apresentou aqui Então minha gente mais uma vez Palmas pra ela que já entrou Ela merece porque agora Nós vamos a um pequeno intervalo Mas a gente volta já já Tchau 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 Quando nós escrevemos um diagnóstico Nós estamos fazendo um capítulo Da história da sua vida É muita responsabilidade É por isso que você nos escolhe sempre Laboratório Maurílio de Almeida Da sua inteira confiança A Academia Geração Saúde em Jaguaribe Oferece equipamentos de última geração E professores capacitados Musculação, aeróbica, danças de ritmos e muito mais Venha e faça sua matrícula E concorra a um ano de academia grátis A 10 bicicletas, 18 marchas E uma moto zero quilômetro O lugar de gente feliz e saudável É na Academia Geração Saúde Próxima antiga escola técnica em Jaguaribe 3508-3584 A casa das essências e perfumes completa 10 anos de tradição no mercado em perfumes e aromatizantes Uma enorme variedade em essências, frascos e fragrâncias em geral Essências nacionais e importadas E recentemente inaugurou a casa de perfumes para ambientes Venha e confira a casa mais completa e mais cheirosa Tudo para você fazer os seus próprios perfumes Esconde de Pelotas, número 258 Na Galeria João Félix Lojas, 11, 15, 16 Telefone 3221-2020 Gente inocente A loja da sua criança Toda linha de chovais e decoração Você encontra aqui Um mundo de variedades para o seu bebê Moda masculina e feminina Calçados, carrinhos, móveis, brinquedos e acessórios Aceitamos todos os cartões E dividimos suas compras em até 10 vezes sem juros Venha e conheça a loja mais completa para a sua criança Gente inocente Na rua Desembargador Feitosa Ventura Número 67, Centro de João Pessoa Telefone 3242-3536 O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias de Alimentação e Banificação do Estado da Paraíba Antônio Salustino de Oliveira e Diretoria Realizaram no dia 21 de novembro Uma Assembleia no Auditório da Asplan No centro de João Pessoa Na oportunidade foi feita uma prestação de contas E a realização de sorteio de 6 TVs de 32 polegadas E em seguida foi servido um jantar para os associados e familiares O presidente e a diretoria agradeceram a presença de todos E desejam um Feliz Natal E um próspero Ano Novo Não perca nas lojas Meira Fashion e New Style Os mais novos e sofisticados looks da estação Com os melhores preços e o melhor atendimento Não esqueça que toda semana chega novidades da moderníssima tendência Venha conferir de perto na Meira Fashion e New Style Aceitamos cartões de crédito e facilitamos as suas compras A tendência da moda está aqui Telefones 3023 5930 e 8793 0866 O Shopping das Bicicletas vai ajudar você a pedalar Venha conhecer a mais completa loja de bicicletas, peças e acessórios de João Pessoa São bicicletas de vários modelos, marcas, cores e tamanhos E para todas as idades Além de preços baixos e promoções toda semana Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes sem juros Shopping das Bicicletas Varão do Triunfo, Varadoura e João Pessoa Em frente a Capitania dos Portos Telefone 3031 4977 Autoescola com credibilidade tem nome Bela Vista Curso teórico e aulas práticas em carros e motos novas E se você for tirar sua carteira de habilitação ou renovar Você já sabe, o caminho é Autoescola Bela Vista Uma visão de segurança no trânsito Na Avenida Almirante Barroso, número 201 Centro João Pessoa Telefones 3221-633-8818-7962 Agora em Várzea Nova tem a Casa das Tortas Tudo para sua festa ficar mais bela, gostosa e mais doce São tortas, bolos temáticos e salgados Casa das Tortas, na rua Pedro Balbino Ribeiro, número 39, em Várzea Nova Paralela BR 230, próxima ao Atacadão Aniversários, batizados, casamentos e outros eventos é com a Casa das Tortas Ligue já, nove, oito, 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 dezoito, sessenta e quatro, trinta e um Quando se fala em ortopedia, logo vem a cabeça Ortotec Ortopedia Técnica Toda linha de cadeiras de rodas, próteses, bengalas, cintas e acessórios Ortotec Ortopedia Técnica, rua Diogo Velho, número 332, Centro Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar E muito mais, tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades, rua Amaro Coutinho, número 44, telefone 3021 4790 Um mundo de variedades em suas mãos Armazém do MDF, artes personalizadas Tudo para aniversários, casamentos, chá de bebê e cozinha E datas comemorativas, cortes e gravação a laser Em MDF e acrílico Aqui você sonha e nós realizamos Aceitamos todos os cartões e dividimos em até quatro vezes Rua Tenente Retumba, 158, ao lado da antiga rodoviária 98780 1176 Armazém do MDF Ok, estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Arablan Canal 14, João Pessoa, 21 na net TVArabuan.com.br Para o Brasil e o mundo Em nome de Bandel A maior rede de panificadora do estado da Paraíba Servindo todos os dias o pão nosso de cada dia E lojão da econômica Mania de vender barato Tem na Engenheiro de Carvalho em Bahia Também tem na Josefa Taveira em Mangabeira Na Principal do Gás e na Antenor Navarro em Santa Rita E agora já o cartão Lojão da Econômica Faça já o seu, minha amiga Meu amigo Olha o programa de Natal Será gravado aqui também E também o programa de fim de ano Aqui no ginásio do Irineu Pinto Mas agora vamos cantar Esse artista Canta o que falam os corações apaixonados Estou falando do meu amigo Camilo Faió Descobri que não tem jeito Eu te amo De verdade Aê galego da prestação Tavares o cabeleireiro de Bahia Mas em minha vida faz sentido Sem você comigo Traz de volta teu carinho, teu abraço Teu beijo amigo Tô pedindo pra você voltar pra mim Eu te amo Quando bate a solidão Seu nome eu chamo Se errei peço perdão Me leve de encontrar você Tô morrendo de saudade Nem me socorrer Descobri que não tem jeito Eu te amo De verdade É por você que passo noites e mais noites acordado Nada mais em minha vida faz sentido Sem você comigo Traz de volta Traz de volta teu carinho, teu abraço Teu beijo amigo Tô pedindo pra você voltar pra mim Eu te amo Eu te amo Quando bate a solidão Seu nome eu chamo Se errei peço perdão Me leve de encontrar você Tô morrendo de saudade Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Tô pedindo pra você voltar pra mim Mais palmas, mais palmas Mais palmas para o artista Obrigado, gente Muito bem Camilo, tudo bem com você, rapaz? Felicidade Passei muito grande estar aqui com você O Rodrigo gravou uma música sua, viu? É, pra sonhar Você já conhecia o Expedito Leite ali? Já conhecia, já E ele foi picado com o mosquito da dengue, viu? Mas tá ali forte e firme Ele disse, Jota, vou superar aqui Tô aqui no batente Tá de firme e forte, né? Nós vamos lançar o CD dele, viu? Produzido pelo Rodrigo Otarola Ah, daí eu confio, boto fé Aí tu bota fé? Boto, muita fé Rodrigo Otarola, meu irmão Muito bem É meu amigo de longas datas Foi grande produtor da Copacabana, né? Porque eu gravei por lá também Com o seu Rosvaldo Ok Também é espanhol, né? Igual o Rodrigo, né? Então É, e aí tá de primeiro mundo aí Pode, bota fé que é primeiro mundo Rodrigo botou a mão ali, é primeiro mundo E da próxima ele vai gravar uma música sua Não é o Expedito? Tem umas coisas aí Beleza Deixa eu chamar a Viviana Emílio É você, Vivian Olá Tchau Tchau